Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo uma camisa de muito peso no futebol brasileiro. A gente sabe da importância que é jogar aqui no Santa Cruz, a pressão que é. Eu comecei na base do Ceará, com o Júnior, de lá me profissionalizei no Icasa. Do Icasa foi um time que eu despontei para o cenário, vestindo a camisa do Curitiba. Voltei para o Ceará, joguei no Marília, no São Caetano também, depois fui para o futebol coreano. Agora estou de volta ao meu país, estava morrendo de saudade do feijão, que lá não tinha. Mas eu creio que aqui tem bastante feijão. Tem muito. Então, a gente fica muito feliz de hoje estar aqui, depois dessa trajetória, de hoje estar aqui no Santa Cruz. Está pronto para jogar? Fisicamente pronto, não. A gente precisa ir de alguns dias, até porque a gente estava de férias, quando veio da Correia. Mas eu creio que o quanto mais sair, até pela minha vontade, eu quero o quanto mais sentir essa emoção que é jogar nesse estágio aí montado. Quando a gente assiste os jogos, a gente já sente uma emoção. Eu fico imaginando jogar ali dentro. Sempre vai dar um friozinho na barriga. Independente da divisão que o Santa Cruz esteja disputando, ou a condição do clube hoje, a gente sabe da importância que é vestir essa camisa, como eu frisei anteriormente. É um clube de massa, um clube que tem a imprensa, está sempre em cima, né? E daqui a gente pode descontar coisas mais além. Mas a gente sabe que é muito importante para mim, para a minha carreira, vestir essa camisa hoje. E daqui a gente pode descontar coisas mais além.